Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Meu nome é Renato Tchalian e estou atrás de um caminhão enorme. E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda. É um canal de Umbanda e religiosidade. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir para a tua caminhada, para as tuas dúvidas, para que juntos a gente possa aprender, crescer, evoluir. Esse é o objetivo. Te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica aqui, tem o sininho também, para você ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Obrigado. Para você que já é da família Devaneios, para você que já faz parte de algo maior, para você que já é um devagador da Umbanda, para você que já pensa Umbanda, para você que já está se transformando, essa transformação que vem de dentro para fora, vou dar aqueles 5 segundos para que você clique no like, porque é muito importante o like para o nosso trabalho, muito, muito, muito importante o like. 5 segundos a partir de agora, sobe som. 106.3 Muito obrigado. Muito obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Vamos lá. Esse vídeo tem um intuito básico, um intuito básico. Te acalmar. Te acalmar e falar para você que você está no caminho certo. Como assim Renato? O que é isso? Incorporação, consciente, semiconsciente e inconsciente. Faz um tempo que eu não abordo esse assunto, mas eu já falei diversas vezes aqui no canal. Está cheio de vídeos. Se você procurar aí, incorporação Devaneios, vai aparecer uma lista enorme de vídeos falando só de incorporação. Mas eu vou falar com você, meu irmão, minha irmã, principalmente vocês que são novos, estão desenvolvendo, ou acabaram de começar a incorporar. Eu quero falar com vocês. Veja só, eu recebo, mesmo tendo diversos vídeos no canal, e eu compreendo isso, a pessoa às vezes acaba vendo uns de nossos, de outro assunto, e pergunta, porque tem a curiosidade de saber. Renato, eu estou me desenvolvendo, eu comecei a incorporar, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu escuto tudo, eu vejo tudo o que está acontecendo, eu sei quem são as pessoas que estão ao meu redor, às vezes eu controlo meus movimentos, às vezes não controlo os meus movimentos. O que acontece? O que está se passando? E aonde que eu estou errando? Porque eu não posso ver tudo, ouvir tudo e saber quem são as pessoas. Pode. Vou mais além, não só pode, vai acontecer. Isso é incorporação. Tá? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. A incorporação hoje, ela é 99% consciente, ou melhor, semiconsciente, já entro nesse assunto. A incorporação inconsciente, aquela onde o médium dorme, apaga, não lembra? Ela cada vez se torna mais rara e tende a não mais acontecer. Por que ela tende a não mais acontecer? Porque ela não tem mais necessidade de acontecer. Lá atrás, na década de 10, 20, 30, precisava. Porque era uma religião nova e as entidades precisavam dominar, de fato, os seus aparelhos, para trazer as mensagens, as orientações e colocar, assim, de fato, os alicerces da religião. Então, coisas que eram novas, coisas que eram desconhecidas até então. Então, tinha essa necessidade. Com o passar do tempo, e com a aceitação maior, e a compreensão, até do ser humano, essa necessidade da incorporação inconsciente, ela foi deixando de ser necessária. Vou mais além para você, meu irmão, minha irmã. A incorporação nos moldes como nós conhecemos hoje, o acoplamento áurico, a incorporação consciente e semiconsciente, na minha visão, ela também tende a deixar de acontecer. Ela tende a deixar de existir. Com o passar do tempo. Por quê? O planeta passa por uma evolução, um período evolutivo. Ele está saindo de um planeta de provas e expiações, e está se transformando em um planeta de regeneração. Qual que é a diferença básica de um de outro? O planeta de provas e expiações, o bem existe, mas o mal predomina. No planeta de regeneração, o mal existe, mas o bem predomina. Percebe a diferença? Tanto que grandes mestres ascensionados, grandes entidades que fizeram a diferença, estão se preparando para reencarnar. Alguns exemplos básicos. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, já reencarnou, inclusive, nessa terra. Ramatiz, grande espírito, que psicografou com muitos médios e que se manifestava na Umbanda como um preto velho e também como um caboclo de Ogum, Ogum Beramar, ele também deixou essa missão da psicografia e da incorporação para trabalhar, para se preparar para reencarnar, para voltar aqui para a Terra. Então, isso mostra que o planeta vem passando por esse momento de transformação. Por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo, muitas tragédias. É a separação do joio e do trigo, tá, meu irmão? Por isso, diga a mim com quem andas, te direi quem é, se tome muito cuidado, tá? Enfim, mas tudo isso para falar que na hora que passar por esse momento evolutivo, a incorporação talvez também deixe de ser necessária, porque nós estaremos em um nível vibracional maior, mais evoluído e, dessa forma, a entidade poderá se comunicar talvez pela intuição e nós saberemos compreender melhor a intuição, coisa que hoje a gente não sabe, né? Hoje a gente faz questão de fazer tudo o contrário que a nossa intuição manda. Então, na minha visão, também tende a deixar de ser necessária a incorporação como a gente conhece hoje, mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Pois bem, incorporação. Você acabou de desenvolver, começou a incorporar, então você ainda fica quietinho, você ainda tem muita aquela dúvida se é você ou se é a entidade, quem é, quem não é, o que está fazendo, o que não está. E aí eu te digo, se mantenha concentrado e se mantenha conversando com a entidade que está ali manifestada em você. Renato, eu não sei o nome da entidade. Tudo bem, meu pai, minha mãe, meu caboclo, minha cabocla, meu preto velho, você é preto velho, é o caboclo, você sabe, né? Porque é a linha que está chamando o terreiro. Meu caboclo, minha cabocla, preto velho, preta velha, me abençoa, me protege, dá uma conta de mim, me entrego na sua luz, quero só ser um trabalhador, que eu possa interpretar suas mensagens, suas orientações, enfim. Vai conversando, vai rezando, tá? Não se deixe envolver pelo que está acontecendo. Renato, eu também prefiro não abrir o olho, porque aí eu fico concentrado. Ótimo, não abro o olho, fica com o olhinho fechado, pensando. E você vai perceber que mesmo o tempo passando, quando você abre o olho incorporado, você sabe quem está tocando tabaque, quem não está, quem está cantando, quem não está. Você sabe que está o João, Pedro, Paulo, está ali no terreiro. Você sabe tudo isso. E aí você começa a achar estranho, porque não era para acontecer isso. E aí eu te digo, claro que é para acontecer, é normal, é natural. A incorporação consciente ou semiconsciente. E deixa eu trazer uma diferencinha básica entre essas duas incorporações. Todos nós, na verdade, somos ou seremos em algum momento da nossa mediunidade, semiconscientes. Por quê? A própria manifestação, a própria incorporação, ela tem por definição, ser um estado alterado superior de consciência. Ou seja, eu não estou no meu estado natural de consciência. Dessa forma, eu estou semiconsciente. A diferença é que o médium maduro, mediunicamente, ele já sabe interpretar tudo isso. Ele já sabe conhecer melhor as energias que estão ali amparando ele. Só que essa, basicamente, é a única diferença do médium maduro para o médium inexperiente que está começando. O médium que está ali acabando de desenvolver, começando a incorporar, esse médium pode se dizer consciente, porque ele está mais irradiado do que incorporado. Então, ele está mais ali sentindo ainda a energia da entidade. Ele não está, de fato, acoplado. Não está envolto as energias. Elas não estão, de fato, azeitadas. A máquina não está girando ainda. Está se adaptando. Legal. Renato, mas lá no vestiário, quando a gente está se trocando, antes da sessão ou depois da sessão, tem aquele mermão que fala assim, nossa, porque quando vem o caboclo de algum, eu apago. Eu não vejo nada. Eu sou inconsciente. Eu não sei de nada. Quando vem o Eirei, eu não sei de nada. Eu sou inconsciente. Eu não sei o que acontece. Não se preocupe com o que ele fala. Não se preocupe com o que ele fala. Mas também não precisa acreditar nele. Muitos médios precisam dizer para os outros que são inconscientes, que não sabem nada, para justificar, talvez, as atitudes deles. Eu, particularmente, acredito que a incorporação inconsciente, ela está deixando de existir. E nos médios mais novos, ela já não se faz mais presente. Essa é a minha crença. Não estou querendo ir contra ninguém, pelo amor de Deus. Sem briga. Mas essa é a minha posição sobre o assunto. Vamos mais além. Pior ainda são aqueles médios que falam o seguinte, olha, não, com o passar do tempo, você tem que ficar inconsciente, senão tem alguma coisa errada. Imagina. aí é absurdo. Aí é absurdo. Com o passar do tempo, você tem que ficar inconsciente. Não, você não tem nada. Você tem que se entregar para a espiritualidade, e deixar a espiritualidade trabalhar. Não se meta com ela. Pode acontecer de você ter flashes de memória depois? Claro que pode. É natural. Você está no estado alterado, superior de consciência. Provavelmente, embora você ache que saiba de tudo que acontece em uma gira, pode ser, provavelmente acontecerá de você não saber de tudo, mas você, eu dou exemplo prático, assim, pede para alguém te filmar do começo ao final de uma gira, você trabalhando, incorporada, não passa, não consulta, no final, você na tua cabeça vai achar que lembra de tudo. Só que se você assistir, você vai falar, nossa, mas isso aqui eu não lembro. Que estranho. pois é, porque nem tudo a gente precisa lembrar. E a entidade acaba tirando uma outra coisinha, não tem problema nenhum, isso é natural. Ah, então, não se preocupe você que acha que está fazendo alguma coisa de errado, porque você não dorme, porque você sabe quem são seus irmãos e porque você está ali presente naquele momento. Uma explicação muito boa de incorporação, que eu já dei um milhão de vezes daquela explicação que meu tio me deu é a seguinte, é a do carro. Então, pensa que o carro é a tua matéria e você dirigindo é o seu espírito. Então, você está aqui a vida inteira dirigindo o teu carro. Você conhece o teu carro, conhece os barulhinhos do teu carro, você conhece todinho o teu carro. De repente, vem alguém e fala assim, posso dirigir? Aí você fica preocupado, mas você fala, bom, tudo bem, pode. Aí você vai para o banco do passageiro. Outra pessoa assume o volante do seu carro. É o começo da incorporação. Você está aqui do lado, mas você está apreensivo, você não sabe quem está dirigindo o teu carro. Então, você fica completamente ligado no que está acontecendo, em tudo que esse novo condutor está fazendo. Só que aí você percebe que esse condutor novo dirige até melhor que você o carro. naturalmente, naturalmente, com o passar do tempo, cada vez que essa pessoa chegar e falar assim, posso dirigir? Você fala, pode, vem aí. Aí você já vai para o passageiro, tira até um cochilo e deixa o condutor novo tocar o teu veículo. E você vai perceber ainda que esse condutor novo, o caboclo, o preto velho, o ereu, o eixo, quando ele te entrega de novo a matéria, quando ele te entrega de novo o carro, ele trocou o óleo, lavou, encheu o tanque, calibrou os pneus, ele te entrega melhor do que o que ele pegou. Essa é a definição melhor de incorporação, a melhor explicação de incorporação que tem. A entidade, no começo, você fica apreensivo, você não sabe o que ela vai fazer, mas você percebe que ela comanda muito melhor do que você mesmo. E aí você passa a ficar cada vez mais relaxado. E quanto mais relaxado, quanto mais entregue aquilo que está acontecendo, mais a entidade vai te dominar, mais a entidade vai dirigir despreocupadamente e você vai estar também tranquilo no banco do passageiro só acompanhando o que está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, viva a tua incorporação consciente, semiconsciente, na plenitude. Não se preocupe com conversas paralelas. Você sabe a sua verdade, você está ali entregue de coração ao que está acontecendo e isso basta. Isso é o que resolve. Vá com o coração aberto, vá com vontade de ajudar o próximo, vá sabendo que você fez tudo para entregar a sua matéria para a entidade trabalhar da melhor forma possível. E não esquenta a sua cabeça se aquele irmão fala que tem que ser inconsciente, se aquele irmão fala que não lembra, se aquele irmão fala que ele é o ser supremo. Não liga para a conversa de bastidor. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.